E você sempre me falou que não ia desistir Hoje as noites são tão frias sem você aqui É que tava complicado, tudo meio bagunçado Brigamos mais uma vez e desistiu, parti E agora eu estou sozinho Sinto a falta do teu carinho Mas não vai acabar aqui não Sei que vai se arrepender, então volta pra mim Porque eu não sei mais o que faço sem o teu abraço Não sei mais o que faço sem o teu amor Tua ausência é foda, solidão é mato Alguém aqui te ama quer te dar valor Porque eu não sei mais o que faço sem o teu abraço Não sei mais o que faço sem o teu amor Tua ausência é foda, solidão é mato Alguém aqui te ama quer te dar valor E agora eu estou sozinho Sinto a falta do teu carinho Mas não vai acabar aqui não Sei que vai se arrepender, então volta pra mim Porque eu não sei mais o que faço sem o teu abraço Não sei mais o que faço sem o teu amor Tua ausência é foda, solidão é mato Alguém aqui te ama quer te dar valor Porque eu não sei mais o que faço sem o teu abraço Não sei mais o que faço sem o teu amor Tua ausência é foda, solidão é mato Alguém aqui te ama quer te dar valor Repertório novo do Fregor 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 Repertório novo do Fregor